Música Querida, nós dois enganamos nosso sentimento Nem eu, nem você conseguimos o meu juramento Num gesto apressado, você com alguém se casou E eu, pra brincar, também fiz o falso cantamento Agora, amar escondido é uma traição Não deixe o seu homem saber da nossa paixão Quando for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente valor Quando no rádio tocar a nossa canção Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore o seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace o seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amarmos separados O jeito é viver sofrendo o resto da vida Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no peito Temos que ocultar no peito Temos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amarmos separados O jeito é viver sofrendo o resto da vida Amor, estamos condenados 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 Amor, estamos condenados